lembra, lembra, lembra the 50th of November lembra desse, nossa horrível né eu citando tá uma porcaria, mas tudo bem, lembra dessa citação, é o começo do, uma das melhores obras aí de quadrinhos desse século passado, do nosso querido Alan Moore que é o V de Vingança hoje é dia 5 de novembro e hoje estão rolando uma promoção, sim uma promoção na Amazon, até deixa eu mostrar aqui pra vocês, lembra que eu falei pra vocês que agora eu estou sendo patrocinado pela Amazon e pra agradecer por fazer esse vídeo aqui ó, olha só que legal o V de Vingança está com um descontinho se você pedir, você recebe ele rapidinho, frete grátis tá, olha só, o quadrinho básico né, o quadrinho ó, 5 de novembro de 2018 e tem aqui ó, o V for Vendetta também em inglês até um pouquinho mais barato se você manchou dos Paranauê do inglês e tem um disponível aqui ó, o V for Vendetta em inglês né, que vem com a máscara, olha que legal, se você quiser usar a máscara que o Anonymous pegou né, o Anonymous está usando essa máscara agora tá um pouquinho mais, sai um pouquinho mais caro né, mas vem ó, vem o quadrinho e vem a máscara também né, da Vertigo colecionável, então fica a dica aí pra galera, hoje dia 5 de novembro tá fazendo aniversário né, do plot mas, fica aí também a dica para o V de Vingança hoje tá tendo um monte de podcast, um monte de coisa falando sobre, e esses são os meus, dois palitos dois centavos, sobre o V de Vingança se você nunca leu, recomendadíssimo tem o filme também, o filme não é tão bom quanto o quadrinho, mas dá pro gasto, quem não viu, também recomenda, beleza? como sempre, eu sou Cristiano Guião, também conhecido como Panos Games muito obrigado por ter assistido, beijos até o próximo vídeo Tchau Tchau